Música Estou ao lado do deputado Wagner Ramos. Deputado, agora o senhor é eleito, antes suplente, agora deputado eleito. O que esperar para a região de Tangará da Serra? Bom, realmente, nós estávamos numa expectativa muito grande, né? Participei já de três eleições. Em 2002 fiquei como quinto suplente. Em 2006 fiquei como primeiro suplente. E agora, em 2010, graças a Deus, nós conseguimos ser o quinto mais votado do Estado. Então, para a gente é uma emoção bastante ímpar, é uma situação muito favorável. O que a gente quer agora é poder trabalhar e representar realmente aquela região, né? Nós sabemos das grandes dificuldades que nós vamos enfrentar a partir de agora, principalmente com relação às rodovias nossas lá, que estão em péssimas condições. Nós precisamos fazer um trabalho urgentemente para recuperar todo o trecho de Jangada até Campo Novo do Paricis, de Campo Novo a Juína. Então, quer dizer, nós precisamos fazer um trabalho em conjunto para que isso possa ser resolvido neste próximo mandato. Então, nós somos dotados de desafios e eu tenho a plena certeza que a gente vai conseguir lutar muito agora como titular para reivindicar com mais clareza os nossos objetivos para a região e para o Estado de Mato Grosso. Agora, deputado, o senhor que é do PR, como o senhor vê o PR nessa nova eleição? Como o senhor analisa a situação do PR? Bom, nós fazemos a seguinte análise. Nós somos em seis deputados e a partir da primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa, nós seremos em sete deputados. Na época está licenciando o João Malheiros e estará licenciando também, e com isso vai estar assumindo o Emanuel Pinheiro e vai estar assumindo também o Nininho, que é do PR com a saída de Teté Bezerra para a Secretaria do Turismo. Então, quer dizer, nós vamos ter que sentar juntos para discutir como vai ser a forma de atuação do Partido da República junto ao governo de Silvão Barbosa, mas nós temos a plena certeza que nós vamos encontrar isso com muita facilidade, tendo em vista que nós somos um dos partidos de apoio da base do governo do Estado e com isso nós não vamos encontrar dificuldade para administrar junto à sigla PR e ao governo do Estado. Deputado, com a saída do blairo margem do governo do Estado, e aí a dele para o Senado. O que você acha que Mato Grosso ganha com tudo isso? Bom, nós acreditamos que, pela experiência que o governador Blairo Marge adquiriu com dois mandatos de governo, no Senado eu tenho a plena certeza que ele vai encontrar muito mais facilidade. Até porque ele, vindo do Executivo, praticamente necessitou do Legislativo durante oito anos aqui. E com isso ele aprendeu a conviver. E tenho plena certeza que, com a base de apoio também, o PR faz ao governo federal, à presidente Dilma, nós temos a plena certeza que ele vai conseguir grandes avanços para o Estado de Mato Grosso. Eleições municipais. Sai candidato a prefeito de Tangará da Serra? Não, não. De forma alguma, não é minha intenção. Meu objetivo é ser deputado, porque nós somos o único deputado eleito na região ali do Médio Norte do Estado. A gente diz que é aquela região de Tangará da Serra e, com isso, nós precisamos muito dar respaldo àqueles municípios que, inclusive, acreditaram na gente. Eu fui o mais votado em Tangará, em Campo Novo do Paricis, em Bras Norte, em Sapezal, em Porto Estrela. Então, quer dizer, com isso nós temos que exercer os mandatos de quatro anos como deputado estadual. Obrigada, deputado. Laísse Souza, para o RDTV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho